E atenção agora acionando o Divino Rufino ao vivo aqui no Balanço Geral, a Carreta da Saúde deve realizar cerca de 3 mil exames nos próximos 10 dias de atendimento. O atendimento está sendo realizado na Assembleia Legislativa no Parque Los Andes. Divino, conta pra gente aí. Isso mesmo, Olores. Olha só a quantidade de gente aqui esperando atendimento, esperando pra fazer exame aqui na Carreta da Saúde que está estacionada na Assembleia Legislativa de Goiás. Uma iniciativa do presidente da ALEGO, Bruno Peixoto. O objetivo é oferecer exames de prevenção de graça, viu Olores? Para os servidores da ALEGO e também para a comunidade em geral. Expectativa de realização de 3 mil exames. Exames como tomografia, mamografia e exames de prevenção em geral. A Carreta está estacionada aqui e fica até o dia 27 de outubro. Você então que tem aí a prescrição médica para a realização de um exame, é só trazer a prescrição, seu cartão SUS e também seus documentos pessoais. Divino, não tem a prescrição médica. Não tem problema. Você vem até aqui, você vai ser atendido aí por um médico e aí ele vai fazer a prescrição. Você vai realizar o exame aqui na estrutura que foi montada aqui. É uma estrutura completa de uma policlínica. E aí depois, dependendo do exame, tem um prazo, né? Geralmente até em 10 dias você pega o resultado aqui mesmo na ALEGO. Vamos conversar aqui com a Lidiane. A Lidiane trouxe a mãe dela, a Lídia, para fazer alguns exames, né? Lidiane, né? Lidiane. Lidiane. Boa tarde, Lidiane. Estamos ao vivo no Balanço Geral. Ficou sabendo aqui da carreta e veio com a mãe, a Lídia. Isso, boa tarde. Eu estávamos lá no Senador Canedo, no pronto atendimento, então a minha mãe estava precisando fazer a tomografia. E lá eles fizeram um raio-x. E aí, terminando o atendimento, eu fiquei sabendo e nós corremos para cá. E aqui nós estamos sendo atendidas para fazer exame de prevenção, mamografia e a tomografia. E também vários tipos de exames, né? Que vai nos atender e eu até não tinha condições de estar pagando, fazendo, né? E aí a gente teve a sorte de encontrar a senha, né? Porque, na verdade, tem muitos exames que tem que chegar bem cedo, principalmente as ultrassons. Que os ultrassons têm que madrugar, na verdade, para poder conseguir. Muito boa essa iniciativa, né, Lidiane? Então, exames de graça, você falou até que não tinha condições de pagar. Isso, isso, porque estamos no outubro rosa, né? Então, todos os tipos de exames de mulher, para nós mulheres, né? Então, aqui está fazendo, realizando para toda a população. Tá certo. Obrigado, viu, Lidiane, pela participação. Parece que a mãe dela já foi fazer o exame. E deixa eu terminar de passar aqui, então, o serviço, Aloares. Como eu disse, a carreta fica até o dia 27 de outubro, aqui no estacionamento da Lego, pertinho do Paço Municipal, pertinho do ginásio Goiânia Arena. E o funcionamento é das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Então, vem para cá, traz sua prescrição médica, traz seus documentos pessoais e também o cartão do SUS, que você vai conseguir, então, fazer o exame que você precisa, de graça, aqui no estacionamento da Lego. Obrigado, obrigado, Divino, né? Obrigado aí pela informação. Que bom, né? Levar serviços para a população, isso é muito legal. Levar serviços para a população, isso é muito legal.